Até o dia 15 de abril, as Secretarias de Educação Municipais e Estaduais podem fazer parte do programa Mais Educação do Governo Federal. As escolas que fazem parte do projeto podem aumentar o horário da jornada escolar e também ampliar as atividades culturais de esporte, lazer e educação científica e econômica. Só este ano, mais de 15 mil escolas devem fazer parte do programa. As inscrições podem ser feitas no portal do Ministério da Educação. As inscrições podem ser feitas no portal do projeto.